Oi! Busquei eles na escola agora e a gente vai comprar balas pro Halloween! Como é que tu falou, Matheus? Como é que é o Halloween? Tem que... As pessoas vão tocar na porta da nossa casa e depois a gente vai atender e a gente vai dar bala pra elas e as pessoas que estão. E a gente vai tocar na porta das outras pessoas e elas vão nos dar bala. Isso mesmo, o nome disso é doces ou travessuras? É facilidade. O que é? Travessuras. Pode, filho. Nessa festa de Halloween, quem tiver a roupa mais horripilante vai ganhar um prêmio. Murilo, o que é a travessura que o Matheus disse que não sabia e tu disse que tu sabia? É fazer sapequinha. Fazer sapequinha? É fazer uma sapequice, né? Sim. Mas ninguém vai fazer sapequice porque todo mundo vai dar doce. Não, todo mundo vai dar doce, né? Vocês já sabem qual a fantasia que vocês vão colocar amanhã? Eu vou ver quando chegar em casa. É? Ó, vamos ver isso também, né? Fantasia mais horripilante vai ganhar um prêmio. É, lá no... Como tu sabe, Mônica? Porque tava escrito no elevador o bilhete do que vai acontecer. Na nossa festa de Halloween do prédio, né? Vocês recém compraram, né, filha, aquelas fantasias pro Halloween. A da Mônica era... Compraram três fantasias, na verdade, mas a Mônica comprou uma que tem o tridente do diabinho e aquelas guampinhas, né? E tem que ver os manos porque a gente tem bastante chapéu de bruxo lá em casa, mas ia ser bem legal se a gente conseguisse uma fantasia que fosse os três do mesmo... Assim, uma coisa que fosse de trigêmeos, né? O que que podia ser? Tipo, três monstros. Assim, tipo, podia ser xerox, né? Tipo, não. Quero ir de monstro. Tu quer ir de monstro? Eu também. O que que é xerox? Vocês podem se juntar os três e fazer um monstro só, assim. Tu quer ir fantasiado de quê, Matheus? Planta carnívora. Planta carnívora? E tu, Murilo? Monstro. De monstro? E tu, Marcelo? Não. Não sabe? Vamos ver se tem alguma fantasia legal lá na loja. Eu quero ir de monstro. De monstro? Tu quer ir fantasiado, Marcelo? Fantasma. Fantasma por quê? Porque sim. Porque sim. Que fofinho. Tu vai ficar linda de fantasma. O Marcelo tá dentro do carro pensando se ele vai com a gente na loja. Olha bem. Decidiu, Marcelinho. Vamos com a mãe. Vem, 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 vem. Vem que os manos já estão esperando aqui. Tu não pode ficar no carro sozinho. Eu vou. Tá bom. A gente veio na nossa loja favorita. Eu estou. Vamos, gente. Vamos. Não é fácil botar o cinto, ó. Eu coloco o cinto. Ai, mas é que tem que tentar, né? Não é, Matheus? É fácil? O Matheus já consegue. A gente só conseguiu comprar os pirulitinhos de um pirata aqui, ó. Porque as coisas de Halloween já tinham acabado. Que pena. Que bom que eu já comprei aos dias atrás os pirulitos de Halloween. Já dei pros meus alunos. E agora a gente comprou mais umas coisinhas que eu vou mostrar quando chegar em casa. Tá todo mundo com fome. A gente vai pra casa agora pra terminar a nossa rotina da noite. Vamos lá? Agora a gente já tá em casa. E, ó, o Marcelo tá comendo massinha com molho e queijo. O Murilo tá comendo massa só com queijo. A Mônica tá comendo só com molho e o Matheus tá comendo só com queijo também. Agora eles já tomaram o suquinho e vamos todos para o banho. A comida do papai já tá esquentada aqui dentro do micro, que é a massinha também com molho. E vamos fazer uma surpresa pro pai? Vamos fazer uma surpresa pro pai tomar banho pra quando ele chegar a gente já ter tomado banho? Sim. Vamos? Então vamos lá bem ligeiro. Deixa eu ver se tem que lavar, se eu cheirar esse cabelinho aí. Ih, tem que lavar sim. Então tem que lavar o cabelo. Vamos lá, bem rápido. Seu sepequinho. O Murilinho precisou ir no banheiro antes de tomar banho, né Murilo? Bom, agora o papai já chegou em casa, tá lá fazendo os temas de casa com as crianças. E eu vim aqui na minha sala de aula organizar as coisas pro nosso Halloween. Vai ter muita bala, pirulito. E também a gente fez aqui um desejo de Happy Halloween pros alunos. Eu e a prof que trabalha comigo aqui. E a gente tá preparadinho então pro Halloween de amanhã. Essa daqui, na verdade, depois que a gente tiver a parte do Halloween de tarde com os meus alunos, a gente vai depois, ó, isso aqui é um baldinho. Então o baldinho vai servir pros meus filhos depois, pros trigêmeos e a Mônica, saírem fazendo o Doces ou Travessuras aqui no prédio. Então esses aqui, depois que eu esvaziar eles aqui com os meus alunos, eles vão utilizar também. E esse chapéuzinho também vai ser a fantasia que eles vão usar, muito provavelmente. A gente não tem muita fantasia de Halloween em casa, não. Então tá tudo decoradinho, prontinho. E a Mrs. Pumpkin tá aqui esperando todo mundo. Ó, e olha que amor o nosso gatinho do Halloween, que gracinha. Já fizeram o tema? Sim. Sim? Hein? Ô, Marcelo, bota o óculos, filho. Tá olhando muito de perto. Amor. Eu tô com óculos. Tu tá sem óculos, amor. Tu achou que tu tava de óculos? Matheus, vocês fizeram o tema mesmo? Sim? E olha o que a gente ganhou hoje também, que chegou aqui em casa. Olha que tênis lindos. Eles ganharam um tênizinho no tamanhinho que eles estão usando agora. E olha que bonitinho pra ir pra escola, coisa mais amada. Da molequinho, ó. Moniquinha, mostra o teu aqui. Ó, o da Moniquinha é este tão lindo, tão lindo. Tu viu que ele muda meio que de cor aqui, dependendo da luz? Legal, né? Ó, veio uma cartinha explicando pra gente que é uma novidade esse tênis. Com canais de circulação de ar e caos fácil, a linha Fresh Tech traz ainda mais conforto e estilo para as nossas crianças. Que legal! A gente adora receber coisas legais, tecnológicas e novidades. Lindo, 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 lindo. E aí, filha, já tá pronta pra ir dormir? Amanhã é Halloween, né? É, e eu queria jogar bola. Jogar bola? Jogar bola agora? Tá, vamos jogar um pouquinho então. Mas então nós vamos ter que dar um tchau aqui pra gente encerrar o vídeo, porque a gente tem que dormir. Porque amanhã a gente tem uma noite de Halloween pra se divertir. O que vocês estão vendo aí, papai? O que é isso? Uma roboa de crocodilo? A gente tá vendo que a crocodilo botou 80 ovos, né, Murilo? Cruze! Vocês estão vendo o Animal Planet? E agora uma gata foi lá e roubou um ovo. Oi! Eles já fizeram o mesmo tema? Sim, é verdade? É bom então. Já estão com tudo pronto pra ir dormir? Olha o Joninho! Quantos ovos a crocodila teve? 79. Nossa, que monte de filhinho, né? É que ela tinha 80, daí o lagarto foi lá e comeu um. Ai, que tadinho! E daí agora ela tem 79. Que bicho é aquele lá, Murilo? É a Mariana. É, Murilo. Então, Mônica, tu me ajuda a dar um tchauzinho aqui, já que os maninhos estão lá deitados vendo o Animal Planet com o papai ainda. Então, vamos dar um tchauzinho aqui? Tchau! Até mais! Mega beijo! Amanhã é Halloween, gente. E tu mostrou tua fantasia ou não? Mostra o teu cajado. O teu cajado, o teu tridente. Ah, ela vai vestida de diabinha. Eu tenho ainda o resto da fantasia. É, daí tem que ver que roupa que tu vai botar. Tu vai botar roupa de bruxa ou não? Ano passado eu fiz uma roupinha. Onde é que tu falou que tu ia usar aquela roupa lá? Da Miss Espana? É que eu não sei se eu amo, né? Acho que é melhor botar uma roupa toda preta ou toda vermelha, né? Tá, então vamos dar tchau. Eu vou usar... E quem sabe eu vou usar tua capa. Ah, boa ideia. Daí vai ficar legal. E eu tenho que me vestir de bruxa também. Pra receber as crianças lá na minha sala. Na tua sala eu recebo? É, porque eu vou estar dando aula, mas o pessoal do condomínio vai estar passando por ali. Tá. Eu vou passar por lá. Tá. Mas não vai atrapalhar a tua aula. Ah, mas amanhã ninguém vai se importar, porque atrapalha só um pouquinho. Vamos dar um tchauzinho aqui, então? Tchau! Até mais! Tchau, tchau!